Assim, a gente sabe que a vida de casado, depois de um tempo... É, com certeza. É, dá uma esfriadinha, né? Aí, às vezes, a mulher não quer, chega estressada, cansada. Filhos, aí o cara fala, putz, pra não trair, vou pro pornô. Aí, aquele grupo de WhatsApp que não para de chegar a ver. O grupo dos homens, aí já falam, será que contrata alguém? E tananã. Tem tudo isso. Tem tudo isso, né? E esses procuram tratamento? Procuram também. Procuram, mas a mulher também, às vezes, não contribui, né? Não tem uma conversa aberta sobre isso. Eles não se tocam, não se estimulam mais. Mas já teve um casal? Já teve algum, tipo, a mulher... Ó, meu marido precisa de ajuda, já teve isso? Já, com certeza. Já abri workshop pra casal. Conta pra gente a história, pode ficar à vontade. Já tive, mentoria de casal. O que eles mais falam é exatamente isso. Que a mulher, às vezes, não procura depois da gravidez e tem problemas. Às vezes, os problemas do dia a dia, as tarefas. Só que o casal, é tudo bem, a rotina pesa, assim. Só que eu falo que o casal, eles devem ter esses momentos ali a dois. Eles devem buscar se estimular. Não precisa ficar ali o tempo todo, todo dia ter relação sexual. Não, mas é acordar, tem que manter as carícias, os toques, a comunicação, falar sobre o assunto. Ter um dia pra sexo, sim. Porque o corpo, ele começa a se preparar, a mente se prepara. E deveria ser natural. Mas, o que acontece hoje? Mitos e crenças disfuncionais a respeito do sexo. Então, a mulher, hoje, não sei se vocês já perceberam. Ela espera que o homem dê prazer a ela. O homem, como responsável pelo prazer feminino, ela não se conhece. Então, os homens sofrem essa pressão. E aí, às vezes, não funciona. Ele fala, vou pro pornô mesmo. Ela não quer, vou pro pornô. Vou pro garoto de programa, casa das primas. Enfim, é o que você já sabe. Não sabemos. Não, não. Pessoal, você vai lá, se inscreva no canal. Dá um toque no sininho pra você receber as notificações dos episódios que estão aparecendo. E todos os dias tem um corte pra você. Seja membro do nosso canal. Então vai. Compartilha com os amigos. Se inscreva no canal. Aperte o sininho. Pra receber as notificações, tá? Tchau.